Música Exatamente Adeilson, você que não pode estar no estado, porque a gente vive um momento também que é histórico, nessa pandemia que a gente está passando, problema 20 E a gente vê aí o Edmar Campos da encarnação, que é um árbitro muito experiente, também ao lado dele está o Rafael, que é o capita Respeitado o minuto de silêncio, o árbitro trila o seu apito e com a sua permissão, torcedor A redondinha branca está rolando, rolando, rolando solta na Arena da Amazônia, palco de Manaus da Copa do Mundo de Futebol Dois mil e meta do goleiro Rafael, levantamento no primeiro pau, bate, abate e o gol 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 Do Pinarol Ramon, 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 Camisa número 5 Aos 12 minutos e 39 deste primeiro tempo, Ramon abre o marcador na Arena da Amazônia, Ramon de novo, oportunista Ramon Totozinho No canto direito da meta do goleiro Rafael, Ramon, você freia o funcionamento normal da razão, só deixando fluir a emoção A gente vai se envolvendo, vendo, envolvendo, vendo, quando vem, está envolvido nesta flor Na boca da boticha, passou para todo mundo, Edivan na ponta direita, bico da grande sala, de novo, levantamento para o Davis, bate, rebate Tentão Rosa, tira de trás, lá vem Rosa, tenta o lance, bateu direto, cruzado, resvalou na zaga Pedro Henrique, na zaga, Dudu Mandai, tira de trás o Jairo Paraíba No pau, olha a testada do Luiz Fernando É, tiro de gol para o Pedro Henrique, bater o Leanderson Lima, olha só, levantamento na boca da boticha Passou um centímetro, já passou para todo mundo, Luiz Fernando corta lá atrás O Ivan pela defesa do Penarol Levantou na boca da boticha, passou ali pelo Guilherme Amorim Edivan segura, chegou, dominou, levantamento na boca do gol, toque de cabeça Batida, é falta para o Penarol, autorizado a batida Douglas nas mãos, do goleiro Rafael, não assustou não Fernando, limpou o lance, tem na direita o Rosa, é para ele, dominou, lida de fundo Levantou para o Filipe, e o gol Gol, do Gavião do Norte Filipe, 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 você é o cara Você freia o funcionamento normal da razão, só deixando fluir a emoção Filipe, ele é o garoto bom, 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 bom de bola Aos 39 minutos do primeiro tempo, Filipe de novo Na jogada do Luiz Fernando, abertura na direita para o Rosa Ele dominou, levantou a cabeça Viu o Filipe que, com oportunismo, meteu o pé Esquerda da bola, morreu Atrás, Guilherme Amorim, carimbou a zaga Na sobra, Filipe, limpo, vai fazer e veto Doleu, dozorina Oh, o que é que é esse? Vamos ver de novo, olha aí O Gabriel Davis manda, ele embaixo do gol Guilherme Amorim segura, vai bater, bateu na trave Filipe, milagrosamente Espetacular, Adelson, peraí, vamos recuperar o fôlego, meu amigo Adelson Porque isso sim é final Olha, que a gente está acostumado a assistir no futebol brasileiro Cada jogo, olha, aqui eu vou te contar Direita, Filipe, dominou, gastou a sandália, puxou o carro Entregou para o Rosa, linha de fundo Pedro Henrique, mais uma, Leanderson Escantei de novo, curtinho agora Olha só, Filipe levantou Na testada do Rosa, na sobra de Akinchan Na zaga, está valendo, Enivelto levantou No segundo pau para o Rafael, foi empurrado O árbitro disse que não ouviu nada Tem mais, Gavião pela ponta, Canhota Rosa para o Thiago Costa Rafael, a bola se perde pelo Espichou para o Thiago Costa, lá vem o Manaus para o meio Ivan antecipou Aí fica com a gente Levantamento no primeiro pau Na sobra, Rafael bateu, tira a zaga do Pedarol Entregou para o Filipe, eu vou contigo Línea de fundo para trás, tiro, lino lá Tempo para o lance, tira de trás a defesa Temporalmente, olha o chute do Douglas Lima A última volta do Ponteiro Vamos para as penalidades Será que vamos para mais uma decisão inédita, Leanderson Lima Fim de espetáculo Edmar Campos da Encaras Futebol Clube Está tenso também, mas acreditando Confiando em você No outro lado, debaixo da Cidadela Está o Pedro Henrique Autorizado, Rosa bateu E o gol Gol Diego Rosa Com classe, Leanderson Olha, esse é o tipo de cobrança, Deus Aqui não tem goleiro bom Você bate alto Entende ela, Marcelo Cardoso Autorizado Vai Pianinho Partiu, bateu E o gol Dozo, meia dúzia De novo Com classe Pianinho Um, dois, três De pontinha de pé Para o fotógrafo registrar, Leanderson Lima Foi no mesmo estilo Só que no ângulo oposto dessa vez, Adeus A cobrança muito bem feita aqui Até agora Dois belos pênaltis batidos Aqui na Arena da Amazônia E quem vai para a cobrança Leanderson Lima vem comigo O seu Antônio também na Cidade Nova Autorizado, os pais Bateu E o gol Gol Com direito A provocação No ouvido do goleiro Pedro Henrique Leanderson Lima O zagueiro não tem essa conversa De bater com categoria Bater no canto alto Fecha o olho E senta a porrada E foi assim que o Thiago Spice Fez agora Vai para a cobrança Eu vou com você Espiga Autorizado 11 nas costas Bateu Fraquinho De novo Espiga Bateu no canto direito Rafael pegou E agradece O torcedor vai contigo Márcio Passos Bateu Olha só Gol Estilo Romário E o Manaus Ainda está na frente Adeilson Porque o Lucas Espiga Desperdiçou E vai para a cobrança E vai para a cobrança Você vê novamente aí A bela batida do goleiro Do jogador Yuri Barbosa É o Ibi Apino Que vai para a cobrança Oportunista Fez assim Contra o Tricolor Com a direitinha Nove nas costas Lá vai Rafael Bateu Na trave E o Penarão Volta para o game Adeilson Volta para o game Depois dessa Desperdiçada Do Manaus FC Do Ibi Apino Vamos ver de novo Mandou no travesado Autorizado pelo Edmar Campos Da encarnação Vem conosco o torcedor Rony Bateu E o gol Rony também Com direito A paradia No canto direito Sem chance Para o Rafael Lele Batida muito bem O goleiro Esperou Não deu para ele Autorizado Corre em direção É menina Partiu Bateu E o gol Olegre Marcante E extraordinário Olha só Olhou Bateu A meia altura Sem chance Bateu no meio Do gol Esperou o goleirão cair E agora A responsa Está toda com ele Está toda com ele Porque se o goleiro pegar Se o goleiro Rafael Pegar Está o Rafael Autorizado Pianino Partiu Bateu E o gol Para as cobranças alternadas Assim como aconteceu O Adeilson Em 2013 Na decisão entre Princesa e Nacional Também foi para as cobranças alternadas Que jogo Que foi O salão de festas Do goleiro Pedro Henrique Vai devagarinho Bateu E o gol Para fora É gol Feito em sua rede Olha só Eu gritei Gol Gol Não gol Foi Foi O Petinho acabou saindo Olha Chamar o pessoal Também Para verificar Porque tem que dar Uma costura Para não matar A torcida do coração Pode O narrador Também Salvar Que salvou A gente Aqui Responsabilidade Sua Ramon Partiu Bateu E o gol E o gol Tem chances Para a defesa Do Rafael Garotinho Bateu no meio Esperou O Rafael Cair Bateu no meio E contrariando Aquela lógica Que as vezes O herói do jogo No caso ele Que fez o gol Do Penarosa Invadiu O salão de festas Bateu Defendeu Pedro Henrique O chute Do Felipe De novo Que defesa Que defesa Cai no canto Certinho Esperou 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 ali Na cobrança Mal batida Defende E agora Candidatíssimo Herói Do título Do jogo Mas ainda tem Mais uma cobrança Para o Leão Da velha serpa Tem que confirmar Esse gol Para a fita Feira Autorizado Ivan Vai bater Partiu Bateu Para fora Goleiro Rafael De novo Ivan Pegou em baixo Levê Evocou Roberto Bajo Baresi Mandou para as dúvidas A torcida Com certeza Não acredita Leva as mãos A cabeça Porque Nunca esteve Tão perto O tricampeonato E agora Pegou a cobrança De Jack Sheff Incrível Essa final Pegou a cobrança De Jack Sheff Incrível Essa final Na Arena Da Amazônia De isso É muita Adrenalina É muita emoção Aqui O mundo de Itacoatiara Também Tomou distância João Lucas Bateu E o gol Gol Do Pedarão Do Pedarão Você faz esse gol Palavra sagrada Que antes de tudo Significa alegria Coragem E valentia Da minha gente Representada Para você Garotinho Nesse momento Que se eterniza Que entra Para a história Petrificado Está este momento Na Arena Da Amazônia É campeão O Pedarão Leanderson Lima Alegre Marcantinho Extraordinário Dez anos depois A Bailson Dez anos depois Do primeiro título Conquistado No estádio Do Sesi Fora de casa Contra o Nacional O Penarol Volta a ser campeão Foi bicampeão No ano seguinte Contra o mesmo Nacional Só que dessa vez Jogando Em seus domínios No Foro de Mendonça Penarol Confirmando a fama Adelson De time de chegada Conquista O tricampeonato Amazonense E é um tricampeonato De muito valor Porque ele interrompe A sequência De três títulos Seguidos Do Manaus FC O Manaus Que foi campeão 2017 2018 2019 E tentava O inédito campeonato O tetracampeonato No ano de 2020 Não consegue Entrar para o raul Dos tetracampeões Que só tem Três equipes No futebol Amazonense Adelson Tem o América Do lendário Amadeu Teixeira Que conquistou Nos anos 50 Tem o Nacional No início Da década de 80 Que foi tetracampeão E o último tetracampeão amazonense Foi o Atlético Rio Negro Clube E então Não consegue aí O Manaus Entrar nesse hall Dos tetracampeões Em compensação Quem entra no hall Dos tricampeões É esse time valente Esse time guerreiro Esse time Que renasceu Das cinzas O Penarol Ele não via fazendo De Itacoatiara Nas duas vezes Em que o Penarol Foi campeão Em 2010 E 2011 A velha certa parou Assim como O Mana Capuru Quando a princesa Também conquistou Indescritível Você caiu Então foi em 2011 E isso não estava pronto O estádio é inaugurado Em 2014 Lá vai É a hora da festa Dois Três E é campeão É volta a taça O Penarol De Itacoatiara Ouça Ouça O grito da galera Dos jogadores Do Penarol E de você também Torcedor Pedarolense Em Itacoatiara Em Manaus Em qualquer parte Do Brasil E do mundo É campeão O Penarol De Itacoatiara O interior Volta para o final Volta para o topo Do futebol Amazonense Depois de uma década O Penarol Solta um grito De campeão Na garganta Eu acho que hoje Itacoatiara Hoje Itacoatiara Não dorme Não dorme Não dorme Deve ser Sem dúvida nenhuma De novo Pedro Deve ser ponto Faculdade